Fala aí galera, beleza? Então pessoal, hoje a gente tá saindo aqui de São Raimundo Nonato pra participar de mais um evento aqui no Nordeste, estamos indo pra cidade de Balsas, no Maranhão, onde vai ocorrer o Balsas Motofest. Vamos se divertir bastante lá. Meu nome é Alexandre e você está no canal do Casal da Estrada. Bom pessoal, estamos percorrendo aqui o trechinho da Serra da Capivara, indo pra cidade de Balsas. Mas antes de dar prosseguimento, se você gosta de nossos vídeos, se inscreve no canal, toque o sininho pra receber aí as notificações dos novos vídeos e se inscreve em nossas redes sociais. Valeu pessoal, vamos seguir viagem. Chegamos aqui pessoal, na cidade de Canto do Buritinho, aqui ó. Vamos ver aqui um pouquinho da cidade e depois seguir em frente aí em sentido Belizeu Martins. E aí pessoal, chegamos aqui. Vamos ver aqui na PI 141, que liga a Canto do Buritinho, a BR 135 em linha de São Martins. E parece ser uma estrada muito bem conservada, viu pessoal? Vamos seguindo aí, se for diferente disso eu digo depois. Bom pessoal, chegamos aqui em Canto do Buritinho e a estrada é razoável. Eu tenho uns buraquinhos, mas nada demais, viu pessoal? Então atenção, não tem problema. Vamos seguindo a viagem. Chegamos pessoal, na BR 135. E agora vamos para o Maranhão. Já já a gente chega lá. Vamos para o Maranhão. E aí chegamos em Oroçuí pessoal. Oroçuí é a última cidade do Piauí, viu? Já já a gente cruza o rio Parnaíba e entra no estado do Maranhão, sentido a Balsas. Vamos seguindo. Oroçuí é a última cidade do Maranhão. E aí pessoal, estamos atravessando a ponte sobre o rio Parnaíba, de um lado Piauí e vamos entrando no Maranhão. E aí E aí E aí E aí Pessoal, estamos aqui no Benedito Leite, do outro lado da ponte, no estado do Maranhão. Vamos seguir para a Balsas. Pronto pessoal, já estamos aqui na BR 230, mais conhecida como Rodovia Transamazônica. É um trecho dela que a gente vai pegar e agora a nossa próxima parada é Balsas, pessoal. Balsas do Maranhão, aí a gente vai se instalar lá e curtir o evento. Valeu, até aqui a gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bom pessoal, juntamos uma turma aqui, estamos indo para Riachão conhecer o Encanto Azul na Chapada das Mestras. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí pessoal, terminamos mais um passeio, comente aí pessoal no canal o que vocês acharam do vídeo e assistam os outros vídeos do canal. Valeu, falou, tamo junto!